Pessoal, eu vou estar fazendo um sorteio de 400 Robrux aqui pra quem ajuda o canal, pra quem gosta do canal É só pra quem ajuda o canal, galera, se você não ajuda o canal e não gosta do canal vai ser bem difícil você concorrer Beleza? Quem ajuda aí? Ah, eu ajudo já, com o like, tudo bem, eu agradeço você que ajuda com o like Sempre tá comentando agradeço de coração, galera, mas esse sorteio vai ser pra quem é membro, galera Só pra quem é membro, beleza? Se você quiser ganhar Robrux sem ser membro, sem gastar nenhum centavo Tem um canal secundário lá, você ganha só assistindo, mas isso aqui vai ser para os membros que vai ser 400 Robrux, galera Entendeu? Eu vou fazer 400 Robrux, vai ser uma pessoa só que vai ganhar Ou eu decido aí, vou estar votando aí, vocês escolhem aí, se vocês querem que divide o prêmio em 3 Tipo 50 pro terceiro colocado, 100 pro segundo e 250 pro primeiro, vai dar 400 aí Vocês vão decidir, galera, eu vou fazer uma enquete, mas precisa bater uma meta aqui, precisa dar ajuda de vocês também, né galera Beleza? O canal aí eu não cobro nada, beleza? Não cobro nada Ah, você cobra aí pra assistir seus vídeos aí, pra pegar os itens Não, galera, é tudo de graça, nunca cobrei nada de ninguém, não vou estar cobrando Se você quiser participar do sorteio de 400 Robrux, você vai ter que virar membro Quanto que é já? Você pode virar de R$2, galera, aqui R$1,99, não precisa virar aqui de... Não importa, qualquer nível que você virar aqui, você concorre Mas se você virar aqui de R$2, ou R$4, ou R$5, ou R$10, me ajuda, galera Não importa aí, vai estar me ajudando É uma ajuda, galera, você vai estar ajudando o canal aí, virando membro E eu vou estar sorteando aí todo mês 400 Robrux pra vocês aí, beleza? Pra galera que gosta do canal, que sempre está ajudando Porque sempre tem um pessoal que vira, manda um superchat Então, recomendo que vira, em vez de você mandar um superchat, vira membro, galera O pessoal manda aí, de vez em quando, superchat Valeu demais, agradeço demais, galera O pessoal que está mandando aí, beleza? O pessoal sempre está mandando aí, R$2, R$3, vira membro aí, às vezes Então, recomendo que você vire membro ali Porque vai ajudar o canal e eu vou poder dar os Robrux todo mês Fazer um sorteio de 400 No começo vai ser 400, galera, mas minha intenção é dar muito mais Por quê? Vocês ajudando o canal, eu vou pegar esse dinheiro e vou estar fazendo um sorteio aí pra vocês Beleza? É uma forma de estar ajudando vocês aí Com R$2, você gastando, você pode concorrer ali a 400 Robrux Vocês sabem, 400 Robrux aí deve ser uns 30, 40 reais Vou dar uma unhada, não sei, que faz tempo que eu não compro aí Mas por enquanto, galera, vai ser o seguinte Vai ter que entrar no grupo pra receber os Robrux Mas depois, mais pra frente, eu vou estar comprando o cartão, galera Aí eu vou dar o cartão, você vai ler, resgata o código na sua conta Mas por enquanto vai ser assim Se você quiser ganhar aí, é só estar entrando no grupo Beleza? E você vai estar concorrendo aqui, virando membro aqui de R$2, aqui no canal principal Ou pode ser no canal secundário Não importa, eu vou estar marcando o nome de todo mundo Lá eu tenho um programa lá que vai marcar o nome E ele vai escolher pelo nome Então, você tem que entrar no grupo Pra você receber os seus 400 Robrux Se for só pra uma pessoa Se for dividir, nós vai ver aí Eu vou fazer a enquete aí depois Por enquanto, eu estou avisando aqui Vou estar avisando sempre aí Pra quem quiser concorrer Se você gosta do canal R$2, aí você sempre dá aí Sempre um monte de gente dá R$2, aí R$1, valeu demais E sempre o pessoal manda aí, galera Ajuda o canal aí Vira membro de R$2, às vezes o pessoal vira Às vezes manda o superchat na live Quando eu estou fazendo Então, esse pessoal aí Se eles quiserem virar membro aí Se você sempre renovar Você vai estar concorrendo todo mês aí 400 Robrux, galera Se você ganhar Opa, R$2, eu dei R$2 lá Pra ajudar o Japa Ainda conseguir ganhar 400 Robrux R$250, R$150 Vamos ver como que vai ser No começo eu vou dar 400 Robrux, pessoal É o que eu posso estar garantindo aí pra vocês Mas a minha intenção é aumentar e dar mais aí Pro pessoal que ajuda o canal Beleza? Isso aqui é uma forma de vocês virarem membro Ajudar o canal E você estar concorrendo aí A 400 Robrux, beleza? Eu tenho a loja lá no canal secundário Ah, Japa, eu não posso ajudar Eu queria ganhar Robrux Nem que se fosse 5, 10 Tem minha loja lá, galera No canal secundário Você pode estar ganhando Robrux Só assistindo lá Muita gente já ganhou Sempre faço live lá Dá pra ganhar Mas aqui Essa fórmula aqui, galera É pra quem ajuda o canal aí Financeiramente Que dá super chat aí Eu prefiro que Vire membro do canal Se você quiser doar um super chat Eu te agradeço demais também O pessoal sempre manda ali Um valeu demais Mas a minha intenção é o quê? Virar membro Porque eu vou pegar o seu nome lá Você é membro Aparece pra mim Tem uma lista lá de membro no canal Vou estar pegando o seu nome Tem um programa aqui Eu vou colocar o nome de todo mundo E vou estar sorteando Uma vez por mês Quando bater a meta aqui Qual que é a meta? Tem que ter no mínimo 20 membros Galera Pra mim tá começando a fazer todo mês Beleza? Se tiver mais ou menos ali Não dá pra fazer Se tiver muito pouco, galera Porque eu vou dar 400 Robrux todo mês Entendeu? Todo mês eu vou dar 400 Robrux pra vocês E minha intenção é aumentar Conforme for entrando mais gente For virando mais gente Virando membro Eu vou estar aumentando lá Beleza? Porque o pessoal vira membro Um mês e no outro mês Não vira assim A pessoa vai se incentivar A ficar lá Virar membro Ah, 2 real 2 real não é nada, galera 2 real é troco do pão Então, se você quiser concorrer a 400 Robrux Só pra você Vocês vão decidir se é 400 só pra você No começo eu vou dar 400, galera Mas eu vou aumentar isso aí depois Futuramente Vai depender de vocês aí Beleza? Eu agradeço todo mundo que dá like aqui no vídeo Que comenta Ajuda demais o canal Mas esse sorteio é pra quem ajuda financeiramente, galera Sorteio de graça É no canal secundário Quando eu faço lá Lá tem Robrux de graça, galera É só assistir lá e ganhar Beleza? Tá rolando lá Já tem mó tempão Um monte de gente ganha lá Se vocês não tá sabendo Você está perdendo a chance de ganhar de graça Lá Beleza? Aqui é pra quem ajuda o canal financeiramente Quem virar membro aí Vai concorrer aí a 400 Robrux Beleza? Vou tá explicando aí Durante as lives aí Durante os vídeos aí Como que vai funcionar Beleza? Pra você estar participando aí Mas é bem facinho Bem de boa aí O que você vai ter que fazer? É só Virar membro do canal aqui De 2 real, galera Não precisa virar de 5, 10 Aqui, ó Nível 2 Aqui tem 3 real 5 real Se você virar aí Qualquer nível aí Ajuda Galera, vocês sabem que eu não sou de pedir aí Dinheiro Mas É uma fórmula aí Pra manter o canal vivo aí Vocês sabem que decaiu aí Muito aí, né? Os itens Tô trazendo o item Hoje mesmo já trouxe aqui, ó 9 vídeos já Mas decaiu, né galera? É itens mais pouca cópia Alguns é bastante cópia Mas É que nem eu falei Tá devagar aí Os itens Tô trazendo o que eu posso E pra manter o canal aí Vivo aí Tem que ver Alguma coisa aí Pra manter o canal vivo Então se vocês puderem Você vai tá virando um membro Aqui do canal Eu agradeço demais E você vai concorrer A 400 Robux Beleza? Entra no grupo aqui Pra você tá recebendo Os Robux Caso você ganha E vai ser o seguinte Vou sortear o seu nome Do YouTube E vou tá entrando em contato Com você lá Beleza? Aí você vai mandar o seu nick E eu vou tá mandando Os Robux Pra você Beleza? Bem facinho Bem de boa Vou tá avisando em vídeo Vou tá avisando na comunidade Aí Fulano ganhou 400 Robux Entra em contato comigo aí Vou pedir pra você mandar Seu nome Eu vou tá vendo lá Você é membro, né? Tem que ser membro, galera Tem que ser membro Não adianta Se não for membro Não adianta Você não vai conseguir participar Porque é uma lista Que aparece pra mim Aqui no meu canal Aqui Dos membros Ah, vou participar Só se você virar membro De R$2,00, galera Não precisa virar membro De R$50,00, R$100,00, não É R$2,00, seja Que eu tá concorrendo ali Beleza? É uma ajuda de custo ali Vocês vão me ajudar Aqui com o canal Pra manter o canal vivo aí Porque Vocês sabem Que tá difícil a situação aí, galera Roblox aumentou muito as coisas Então É uma fórmula aí De eu tá mantendo O canal vivo aí Com o sorteio De 400 Robux Todo mês aí Beleza? Bateu a meta Já vou começar a fazer O sorteio lá Beleza? Atingindo a meta lá De membros Nós já vai começar A fazer o sorteio Todo mês aí Uma vez por mês Eu vou tá sorteando 400 Robux Eu vou escolher uma data ali Vou tá sorteando E vou tá avisando ali Fulano ganhou Beleza? E eu vou tá Pagando ali Os 400 Robux A pessoa entrando aqui No grupo Vai receber na hora Se ela tiver mais 15 dias Então Recomendo já entrar Se você quer Participar aí Do sorteio De 400 Robux Se você quiser ganhar Robux grátis Se inscreve no canal Secundário Lá você ganha Robux Só assistindo minhas lives Beleza? Pessoal Então é isso aí E no decorrer da semana Vou tá explicando aí Como que vai funcionar aí Pra você estar concorrendo A 400 Futuramente Eu vou aumentar mais aí Galera Mas por enquanto É 400 É o que eu posso tá dando aí De Robux No começo Beleza galera? Então é isso Boa sorte pra todo mundo aí Fico feliz Todo mundo que tá ajudando O canal aí Beleza? Mas recomendo Que você for querer ajudar Vire membro Pra você tá concorrendo A 400 Robux Beleza galera? Vou nessa Fui Adios E tchau E tchau